Nossa, estamos aqui no palco com as três que vão realmente para a final. Já foram eliminadas a Luísa Souto, representante do Rio Tavares, a Pâmela Ribeiro, representante do Titã... Não, aliás, a Pâmela está aqui, desculpa. Eliminada também a Priscila Silva, finalista do TILAG, do terreno da Lagoa. Aqui estão as três finalistas. Nesse momento, nós vamos com a Marcela apresentar... ...e vou chamar para dar a faixa e também as flores. Daniel Porto, por favor, sim. Ah, Gabriela Saito, terceira colocada, Gabriela. Muito obrigado. Saiga, palmas para a Gabriela. Gabriela Saito, como disse o Marcelo, ela é a finalista, representante do terminal Titã. Daniel Porto, terceira colocada, por favor, vou entregar a Gabriela. Ela acaba de ganhar aqui um prêmio. Ela vai botar a faixa de ver terceira colocada, nesse momento. Gabriela Saito. Excelente. Nossa terceira colocada, ela está feia mais sair. Aí está. E ela ganha o NETBOOK como terceira colocada. A RICREGORRA, a RICREGORRA, a RICREGORRA, está... E dentro de instantes nós vamos saber quem é a segunda e quem realmente vai ser a grande vencedora que vai levar o Peugeot zero quilômetro de 24 mil reais. Vocês estão vendo aqui a Gabriela Saito, ela que ganhou em terceiro lugar um NETBOOK, um lindo buquê de rodas vermelhas. E agora... E aí ficam as duas. Vamos ver a segunda colocada. E quem vai ganhar um carro vai ser, logicamente, a primeira. Quem será que vai ganhar? Arícia ou Rayana? Quem será a grande vencedora que vai levar o carro? Quem vai ganhar? Vai ganhar um carro, a primeira colocada. Eu vou dizer a primeira. Quem vai ganhar um carro? Esse carro Peugeot 207. Será eleita a garota vermelha e vai ser você. Você. Arícia Silva! Você ganhou como garota vermelha e o concurso finalizado pelo Grupo RIC. Realização total. Patrocínio Carioca Autados. Se der turno, ele vai ganhar. E está uma julgada aqui, Arícia. A segunda colocada do concurso sobre mais. O nosso diretor comercial, Reinaldo, entregado fácil. Arícia acaba de ganhar, finalista, estou aqui já do lado dela. E olha o foto, se o cinegrafista puder nos mostrar aqui no palco. Arícia, a expectativa foi grande. Ela está bastante emocionada. Ele, ó, afinal, não foi fácil, né? Foram muitas candidatas, né, Arícia? Sim, não foi fácil. É um prêmio muito bom. É uma representação muito boa. As candidatas eram muito lindas. E eu só tenho que agradecer a Deus. Eu estou muito abençada por Deus. Muito obrigada. Parabéns para vocês. Então, Hélio, a Arícia, ela que é a representante aqui do TSEM, foi a vencedora da Garota Vermais 2011. Vocês ficam com imagens da lindíssima Garota Vermais. A Arrayana, que é a segunda colocada, representante do Terminal da Trindade, recebe neste momento a faixa de segunda colocada. Ela vai ganhar um iPad. E em primeiro lugar, a Arrayana vai levar o Peugeot. E eles estão esperando pela sexta candidata. Quem levou foi a Arícia Claudecida Silva, finalista, representante do TSEM Terminal, no centro de Florianópolis. A festa é grande aqui no TSEM. A Arícia é bastante emocionada. Todo mundo comemorando. Ela recebendo flores, abraços. E aí vai, na passarela, a Arícia, a grande vencedora do concurso Garota Vermais. E na sequência, a segunda e a terceira colocada. Muito bem, então. Aí na passarela, está fazendo o seu desfile final. A bela Arícia, que foi a vencedora do Garota Vermais 2011. Uma promoção da Rede Independência de Comunicação, no Jornal Ritz, do Notícias do Dia. Ela é representante do TSEM, do Terminal de Integração. Agora recebendo lá o Marcelo Petrelli, que é o nosso diretor superintendente da rede, com seu filhinho no colo. Lá, cumprimentando as meninas que participaram. Bem, gente, esse foi o primeiro concurso. Ano que vem tem mais. Tá legal? Ano que vem tem mais. Mais um concurso Garota Vermais. Mas deixa eu dar um abraço e um agradecimento para a nossa repórter que está ao vivo lá no TSEM. Ah, Thaís Andréoli. Thaís, é você? Querido Hélio, foi uma festa muito grande. Foi muito bom participar. Uma emoção grande. E poder divulgar aqui a finalista desse concurso tão movimentado, tão expectativa grande. E está aqui a nossa vencedora, a Arícia, lá de Porquilhinhas, representando o TSEM. Eu retorno com você no estúdio, com essas imagens da festa linda aqui no TSEM. Muito bem, muito bem. Aí estão as três vencedoras do seu vídeo. Arícia, com a chave do seu automóvel Peugeot na mão. Vai pra casa agora, feliz da vida. Vem lá.